O programa multimídia falando aqui diretamente do Sebrae, Sebrae de Juazeiro do Norte, Ceará, na cobertura desse evento que é o primeiro Caleripão. E hoje é o encerramento desse evento que visa, que tem como objetivo trazer inovações tecnológicas para as panificadoras e confeitarias da nossa região. E aqui do meu lado está ele, que é o Flávio Costa, vai falar um pouquinho sobre esse grande evento. Tudo bom, Flávio? Prazer em tê-lo aqui no programa. Tudo bem, o prazer é todo meu. Flávio, o que é que você quis trazer com a palestra de hoje? E como é que está sendo esse evento? Quis trazer e ofertar para a região confeitaria fina e tortas confeitadas com figuras em vultos. Então a repercussão está sendo muito boa e é isso. Flávio, você é gerente operacional de técnicas da Central do Trigo, certo? Isso. Você está representando a Central do Trigo, eu vou representar ela aqui. Central do Trigo. Certo? Fala um pouquinho do seu trabalho, fala um pouquinho também da empresa, a Central do Trigo, e do seu trabalho junto a ela. Quem somos? Somos a Central do Trigo, uma empresa que já atua há 26 anos no mercado de panificação e confeitaria. O meu trabalho junto a Central do Trigo já está nos seus 5 anos. Nós implantamos um trabalho de confeitaria fina, trabalhamos um mix com chocolates e chantilly, que é a tendência do mercado de confeitaria e panificação. O mercado está se habituando e criando um novo conceito dessa confeitaria, que é uma carência imensa. Então a Central vem inovando com essas novas técnicas, que é tendências de chocolate, chantilly e visando sempre capacitar essas pessoas. Trabalhando o conhecimento desse mercado panaderil que vem repercutindo muito. Trouxe o conhecimento hoje para aqui, né? Trouxemos esse conhecimento hoje, trabalhando com aerografia, que é pinturas em alto relevo, que é um diferencial hoje no mercado. Então a repercussão está maravilhosa. Eu estou muito feliz com esse evento. Ficou ser o primeiro no Cariri e a repercussão já está boa. Você citou essas pinturas? Essas pinturas vêm a ser uma arte ou dá para o pessoal aprender também? Veja bem, confeitaria em si e panificação já é arte, né? Então assim, o padeiro e o confeiteiro já tem essa arte em si, precisa só ser explorada, né? Eu estava conversando com meus amigos panificadores e assim, eles disseram, ah, eu não consigo fazer isso. Mas veja bem, eu passei técnicas básicas e a galera disse assim, rapaz, se eu soubesse que era assim, eu já estava fazendo isso. Ou seja, o talento em si as pessoas já têm, os confeiteiros e padeiros já têm. O que falta é despertar com que esse é o trabalho hoje da Central do Trigo. Flávio, hoje é o encerramento desse evento. O objetivo proposto foi alcançado. O país repercutiu de maneira assim, maravilhosa. Eu estou assim, maravilhado com o trabalho. Recebemos esse convite há um mês atrás. e eu como conheço a região, eu já havia em mente o que fazer, né? Então assim, o objetivo foi alcançado, o recado foi dado, as pessoas estão gostando e na verdade já estão cobrando a Central aqui na região. E já estamos implantando já no coração das pessoas esse sentimento, né? E essa, despertando essa criatividade, né? Que como você falou, é uma arte. E como você pega trigo, chantilly e transforma isso em arte, a valorização vem. E o objetivo maior é conquistar os nossos clientes. E isso está acontecendo. Está acontecendo. Flávio, hoje é o encerramento, a gente voltando a falar nesse assunto. Dá para vir a ter o segundo, o terceiro e tornar esse evento uma tradição? Rapaz, eu estava comentando com o Lauro, que é o nosso presidente do Sinipan e falando com o pessoal do Sebrae, eu acho que o pontapé inicial foi dado. A plantinha já foi, a semente já foi implantada. Eu acho que daqui para frente é colher frutos e dar sequência a isso. Um evento assim maravilhoso, é um presente para essa região. E é sempre um prazer a Central do Trigo estar presente, né? Conquistando esse espaço maravilhoso que é o que nós fazemos. Agora vamos encerrar com os contatos, o contato da Central do Trigo. Pronto, Central do Trigo, Avenida Augusto dos Anjos, na Parangaba, em Fortaleza, no Ceará. Nós temos um 0800, o contato do nosso banner aqui, 0800-727-1232. Temos um contato de dúvida, se quiser tirar com o Flávio. Nós temos 8000 aqui no 0873. Costumamos sempre dizer que lembrou, pensou, né? Então, o nosso loja ator, precisou, lembrou, Central do Trigo e a equipe técnica. Seria isso. E muito obrigado pela sua participação, Flávio. Já está voltando aqui para continuar a palestra. Vamos reiniciar agora com tortas especiais, com figuras em vultos. Vamos montar agora um dragão maravilhoso ali, imperial, rosas. Então, tortas inusitadas que fazem a diferença nesse mundo de confeitaria. Então vamos lá aprender, né? Vamos então. Então vamos, é isso aí. Programa Multimídia aqui na cobertura do primeiro Careripão. Hoje está encerrando esse grande evento. É o Multimídia com você. O Multimídia com você. But we keep paving over paradise. Because we're only human. Oh, yes, we are. Only human. And that's our only excuse. After we think we'll keep on being only human. Oh, yes, we are. Only human. Oh, yes, we are. Only human. Obrigado.